Muito bem-vindos, eu sou o José Andrade, estou aqui a fazer a minha estreia no Sport Club Basket com uma grande honra que eu posso estar aqui a falar sobre, vou estar aqui todas as semanas para falar sobre o basquetebol mundial, um bocadinho sobre todas as ligas, vamos abordar competições europeias, vamos abordar um pouquinho de tudo, vamos falar sobre muita coisa, muito basquetebol e por isso é um grande prazer e um grande honra que eu estrei aqui e nada melhor do que começar com a Liga Betelig Feminina, puxar aqui pela Portugal e pela Liga Feminina Portuguesa com uma das jogadoras que está em maior evidência, umas as estrelas da Liga Betelig Feminina, uma das jogadoras que está a jogar muito bem, tem sido um dos destaques maiores em Portugal no nosso basquetebol, estou a falar claro da Letícia Josefino, Letícia muito bem-vindo ao Sport Club Basket, é um prazer e uma honra ter-te aqui connosco. Obrigada por me convidar, é um prazer meu estar aqui com vocês e vamos aí. Como eu disse, aqui é esta a nossa estreia e acho que a nossa estreia não podia ser de uma forma diferente, é uma jogadora carioca, uma jogadora que eu gosto muito, uma jogadora que eu sou muito fã, como eu disse tem sido um dos destaques da Liga Betelig Feminina em Portugal, ela está no Redessa, uma equipa com alguma história, já muita história no nosso basquetebol português, mas antes de irmos aí, vamos começar aqui pelo começo da nossa Letícia. Começas a jogar aos 12 anos na Associação Veteranos de Basquete de Niterói e eu quero que nos fales aqui um bocadinho como é que foi este começo, como é que surgiu o basquetebol, como é que acabas aí a jogar basquetebol, como é que foi, fala-nos aqui um bocadinho sobre este início da tua vida no basquetebol. No começo, meu início de basquetebol, eu não achava que eu ia seguir essa profissão, para mim era só uma diversão, que eu comecei na minha antiga escola, então para mim era só diversão, onde eu estava com meus amigos e nunca passou na minha cabeça, naquele momento nunca tinha passado na minha cabeça, que o basquete seria uma profissão, então eu me levava as coisas a sério. E eu tinha um professor, meu antigo professor de educação física, o Jordão, e ele sempre falava, puxa, você é alta, aproveita a sua altura, tem uma estrutura boa para jogar basquete, e eu sempre falava, não, basquete não para mim, é muito contato, vou querer brigar com as meninas que vão me bater, mas no jogo é diferente, eu falei, não, deixa eu jogar só por diversão, o que está melhor. Mas sempre, minha mãe e meu tio, meu tio principalmente, ele sempre incentivou a minha mãe a me colocar num esporte, ele sempre falava para a minha mãe, coloca essa menina ou num vôleo, num basquete, ela é muito alta. E a minha mãe, não, vou ver, mas a minha mãe falava que ia ver, mas nunca tinha se interessado tanto. Então, teve um dia que esse meu professor ligou para minha mãe e falou assim, a senhora se compromete de levar a sua filha, se eu der o nome dela no clube, para ela ir lá fazer só um teste, se ela passar, ela fica, se ela quiser, se não, ela pode não aceitar. Aí minha mãe perguntou o que era o teste, aonde seria, o horário que ela trabalhava, então, ela tinha que ver se dava para ela me levar. Aí falou o horário, tudo direitinho, e não dava para minha mãe me levar, sendo que minha mãe perguntou uma tia minha, e essa minha tia foi comigo, me levou, eu cheguei lá, falei assim, vi as meninas, todo mundo sabia jogar e eu não sabia jogar nada, eu era muito muito, eu falo, eu era muito, e eu falei assim, nossa, eu vou fazer vergonha, e eu, foi quando eu conheci o João, que foi o meu primeiro treinador, João Roberto, e ele gostou da minha altura, conversou comigo, perguntou o que eu queria, se era aquilo que eu queria, e eu falei que eu não queria, não me via jogando basquete, que era um jogo muito agressivo, não, quer pelo menos fazer o teste de início, ver como você vai se sentir, se você gostar, você volta amanhã, eu disse, não, eu fui, fiz o teste, gostei das meninas, bem receptivas, e daí eu gostei, e fui indo, fui indo, quando eu cheguei nos meus, nos 13 anos, eu tive problema de saúde, eu tive pressão alta, então eu tive que parar, eu fiquei três, três meses numa simulação de, a pressão subia, eu desmaiava, e corre pro médico, perdi peso, até descobri que era hereditário, por causa do meu pai, então, eu perdi praticamente um ano sem jogar, fui voltar, quando eu, nos meus 14, foi quando o clube já não tinha, as meninas já tinham parado de jogar, e sendo que os times que a gente jogavam contra, que era a Mangueira e o Botafogo, tinha entrado em contato com a minha mãe, então eu fui, treinei uma semana no Botafogo, tinha gostado, sendo que minha mãe não tinha achado ainda colégio pra gente, tava à procura de uma escola, e na Mangueira eles falaram que tinham mais uma bolsa na escola, então, minha mãe, já que eles ofereceram, então eu não quero que você perca um ano sem estudar, e só ficar jogando basquete, então, eu fui jogar na Mangueira, fiquei durante a minha base toda jogando lá, e foi onde meu basquete começou a evoluir, treinando todos os dias, e aos meus 14 anos, peguei minha primeira seleção de base, de 15 anos, fui cortada, mas foi uma experiência, eu acho que ela foi muito atenta, sim, eu acho que a seleção foi, foi algo assim que me despertou, sabe, de eu realmente falar assim, é isso que eu quero pra minha vida, é esse esporte que eu quero seguir, porque até então eu tava muito na, eu gostava de estar ali com as meninas, do dia a dia que eu vivia, sabe, então, mas eu nunca pensava assim, que aquilo seria uma profissão pra mim, eu não tinha o foco de tipo, eu preciso treinar, se é isso que eu quero, eu preciso treinar, me dedicar, pra ser alguém, realmente mais jogador, então aquela seleção me ajudou bastante. Mas falando um bocadinho, existe assim alguma história engraçada, nesses primeiros treinos, nesses primeiros jogos, tu falaste um bocadinho que não, que não jogavas tão bem quando começaste, quando tu fostes fazer esse teste, lembras-te assim de alguma história engraçada, de algum momento mais, mais divertido, nesses primeiros treinos? Porque eu, quando eu jogava dos 12, ali nos treinos, eu só pegava o rebote e passava para as meninas do meu time, só fazia isso, porque eu era grande, então, eu era grande, sempre fui forte assim, então, eu tava lá, pegava o rebote e passava, e eu nunca olhava para a cesta, e depois eu pegava a bola ali debaixo da cesta, e eu passava a bola no meu treinador, Letícia, olha pra cesta, e eu, ah, cesta, daí então eu comecei a fazer uns treinos extras, de receber a bola, cortar, eu não sabia fazer bandeja, não sabia abrir a passada para fazer a bandeja, então, no iníciozinho, eu tenho um vídeo da época do meu 12, até as 13, jogando, e quando eu assistia assim, eu mandava a minha mãe tirar, tira, 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 que eu não quero me ver jogar, que era horrível, sabe, eu ensaiava assim, eu não tinha jeito nenhum, então, eu falei, para mim, ter jeito e saber jogar um pouco, eu preciso, não, como eu treinava com o time, mas eu também sempre fazia meus treinos extras por fora. Esse vídeo está, de certeza, muito bem guardado, e de certeza, porque a gente tem acerto. Já nem sei aonde eu estou mais. Vamos falar aqui um bocadinho sobre a mangueira, como tu falaste, foi onde a tua carreira teve o maior impulso naquele começo, foi onde marcaste, por tudo e mais um pouco, até pelo lado escolar, foi onde marcou muito a tua vida. Eu ia te perguntar um bocadinho, qual foi o impacto maior de ter estado na mangueira, teve na tua carreira, e depois pega aqui um bocadinho, porque tu já falaste também, porque tu chegaste nas seleções de base, além, essa primeira convocatória foste cortada, mas depois foram sub-15, sub-16, título sul-americano sub-15, eu pergunto como é que foram essas primeiras idas à seleção, como foram os primeiros tempos na seleção, qual foi o sentimento que tu tiveste quando chegaste, quando viste o teu nome numa convocatória, quando não foste cortada, e como foi esse teu sentimento inicial, nesses primeiros passos na seleção brasileira? Sim, eu acho que na mangueira, eu sou muito grata, eu tive ótimos treinadores na minha vida, que foram o Agostinho, a Ellen, o Gui, o Tivan, o Alex, todos, o Samuel, eu era uma menina muito rebelde, minha mãe trabalhava muito, meus pais trabalhavam muito, então eu sempre tive uma educação bem rígida dentro de casa, mas os meus pais passaram a maioria do tempo trabalhando, então meio que não convivia o tempo todo comigo. Então, uma das coisas que, assim, que eu, marca assim na minha vida, principalmente da mangueira, que eles me tornaram uma pessoa, assim, disciplinar, sabe, uma coisa que eu não era. Tudo, as pessoas vinham falar comigo, eu não escutava, o que eu achava que tinha que ser, eu fazia, respondia, as pessoas não queriam saber a idade que fosse, eu sempre tinha algo a responder. E quando eu comecei a jogar lá, eles começaram a me ensinar isso, de, tipo, às vezes as meninas falavam, eu já queria responder. Quantas vezes eu fui embora do treino por indisciplina, principalmente eu tinha que tomar remédio, eu tenho que tomar remédio da pressão. E, às vezes, eu chegava no treino, e o meu treinador era muito rígido com isso, ele sempre se preocupava bastante com a minha saúde. E, às vezes, eu chegava no treino, ele, ele, você tomou remédio ou não? Ele, por que? Eu, no que? Ele, tá, então pega essas coisas e vai embora. E eu, tipo, por que você não tomei o remédio? Ele, não, mas você tem que saber que isso é uma coisa que você tem que fazer, não é uma coisa, sabe, você tem que preocupar com a sua saúde. Porque se você não estiver bem, você não vai treinar. Porque depois você vai passar mal aqui, aí depois vão falar, ué, deixa a menina treinar sem tomar a medicação. Então, ele era assim, muito assim, rígido comigo. Às vezes, chegava atrasada. Não, mas eu cheguei atrasada. Não, vai correr, você sabe o horário que era pra eu estar aqui. Então, foram muitas, por mais assim, que meus pais me cobraram, eu tinha cobrança dentro de casa e cobrança ali também. Então, eu passei, eu percebi, tipo, olha, realmente tá chegando a fase de eu começar a ser mais responsável com as minhas coisas. ter mais disciplina, respeitar, saber respeitar o mais velho. Nem sempre eu tô certa. Saber escutar e saber a minha hora de falar. Porque eu não queria saber. Eu sempre, as pessoas iam falar comigo, eu falava mesmo, não queria escutar, mesmo eu estando certa, eu estando errada. E muitas das vezes, meus pais me impuniam por causa disso. Porque eu sempre estava ali, eles falavam, e eu falava junto com eles, e não ouvia. Então, eles me ensinaram muito a ter disciplina, sabe? E eles sempre me falavam, Lery, se o teu foco é chegar na seleção, lembre-se, você sempre, a tua disciplina tem que vir em primeiro lugar. Depois vem o seu basquete, depois você vai indo. Então, eu levei isso comigo. E quando eu cheguei, a minha primeira computação, quando eu cheguei lá, eu tomei um choque, assim. E era um ritmo de treino totalmente diferente que eu vivia. A cobrança era o dobro do que eu tinha no meu dia a dia. Aquela de, ah, tinha que acordar cedo. O horário de tomar café era no horário certo. Chegou atrasado, sabe? Então, eu lembro que nas duas primeiras semanas de seleção, eu ligava chorando para os meus pais. Mãe, eu não quero mais, eu não quero mais isso. Minha filha, mãe, você chegou onde você queria. Não, mas eu não quero mais. Eu queria fazer dieta e isso nunca tinha feito. Eu, com 14 anos, nunca tinha feito uma dieta. Então, foi uma das primeiras experiências, assim, muito grandes na minha vida e que foi especial no momento, que fez, ah, vou dar para a vida e fez eu realmente criar o objetivo de que realmente era aquilo que eu queria seguir na minha vida. E foi uma experiência, assim, tremenda, que eu tive a oportunidade de treinar com ótimos treinadores, melhor preparador físico que hoje em dia. Eu nem sei se aonde o Ney está, mas preparação eu chorava. E quando eu falava teste físico, eu falei, meu Deus. Mas que foi bom no momento para mim, sabe? E até quando o treinador chegou, falou que eu não ia fazer mais parte do time, eu saí dali com uma sensação boa, sabe? Não foi triste, nem chateada. Foi boa por eu ter visto que foi uma experiência boa. e que eu vi que eu dei o meu melhor, sabe? E que eu dei o meu melhor, que eu estava saindo dali com algo que eu estava levando para mim, para quando eu chegasse no meu clube e eu estava passando para minhas companheiras, sabe? Que a experiência foi muito boa, foi muito legal isso. Então, podemos dizer que o Mangueira, além de estarmos juntos agora, ajudou-te a ficar usando uma boa, e o basquetebol foi assim, muito claro, na tua vida, tornou-te uma pessoa mais disciplinada, como tu disseste. Sim. E talvez essas pessoas tenham, o basquetebol, os teus treinadores, o teu preparador, estou a dizer, se nessa altura tenham chegado na altura certa na tua vida, então? Sim, sim, sim. Chegaram. Vamos falar aqui um bocadinho, depois da tua continuação, da tua carreira, avançar aqui um dos aninhos, chegar aos teus 18 anos, que é quando chegas a primeira vez a Portugal, chegaste aqui a Torres Novas, para o que não sabes, és aqui muito perto de onde eu moro, eu pergunto como é que foi esta mudança aos 18 aninhos para Portugal, um país diferente, uma nova realidade, um novo basquetebol, como é que foi esta adaptação, em primeiro lugar, a Portugal, a Torres Novas também, porque é completamente diferente até hoje de onde tu estás, mas como é que foi esta adaptação aqui a Santarém, ao Rio e a Tejo, e como é que ocorreu esses primeiros tempos na Liga de Torres Novas, de uma altura? Quando eu cheguei em Portugal, foi... Eu já estava afim de sair do Brasil, não do Brasil, mas da Mangueira, que a competição onde a gente estava jogando já estava muito fraca, e eu já estava vendo que o meu basquete já não estava evoluindo tanto como tinha evoluído em anos passados, por eu ter ido em seleções de base, então eu vi que o meu basquete estava evoluindo. Mas do meu 17 ao meu 18 anos, ali já não competia tão forte, sabe? O nível caiu muito. Então eu estava tentando ir para São Paulo, mas sempre que eu tentava ir, minha mãe não vai. Eu, mas por quê? Não vai, vai ficar aqui. Então tá. Eu tinha 17, não podia fazer nada, ela que ainda assinava por mim. Então eu, tá, eu fico. Mas eu sempre falava para ela, não se esquece, quando eu fizer 18 anos, a senhora não precisa mais assinar nada por mim. E ela sempre falou, tá bom, Notícia, você que sabe. Eu sabe. Então no meu último ano de seleção, que foi para o Mundial, o Monteiro já tinha entrado em contato comigo. Ele tinha entrado em contato comigo, foi em novembro do ano, é, novembro. Sendo que eu olhei a mensagem, não respondi. Falei, ah. E depois eu vi que tinha, que tinha, é, brasileiras tinham ido para lá. Mas aí eu andava, falei assim, ah, não falei. Passou dezembro, quando chegou em janeiro, ele entrou em contato comigo de novo. Ele, poxa, sua amiga acabou de assinar com a gente, tem certeza que você não quer vir. Aí eu falei assim, aí eu mandei, faz, não, peraí. Aí eu mandei mensagem para essa minha amiga, eu falei assim, é verdade se assinou, ela se meia e vou, ela que, eu não tinha a cabeça ainda para ir, sabe? Mas eu fui meio no embalo dela, sabe? Vamos, vai ser legal, a gente vai estar junto e tal. Falei assim, será que eu vou, não vou? Mas alguém falou assim, tá, mas você precisa estar aqui no final de janeiro. Falei assim, como que eu vou dar essa, ele falou comigo na segunda semana de janeiro. No caso, eu tive duas semanas, assim, para falar com meus pais, organizar toda a minha vida. Então, eu falei assim, meu Deus, como eu vou falar isso para a minha mãe? Falei assim, tá, eu preciso falar com a minha mãe e eu falo com você. Ele, tá bom. Ele já foi mandando a documentação, já para me assinar. E eu falei assim, Monteiro, calma, eu preciso ainda falar com meus pais, ver o que meus pais pensam. E, tipo, quando eu falei com a minha mãe, a primeira coisa que a minha mãe, não, você não vai... Eu falei assim, falei, mãe, a oportunidade que eu estou tendo. Aí, eu comecei a explicar para ela o motivo que eu queria e que o basquete no Brasil já não estava me oferecendo o que eu queria. Então, eu comecei a explicar as coisas para ela que estavam acontecendo, mas na cabeça dela, eu, tipo, não quero uma filha longe de mim. Então, eu falei assim, comecei com meu pai, e o meu pai me entendia até mais um pouco. O meu pai não vivencia muito, não acompanhou muito a minha carreira, como a minha mãe e a minha avó acompanhou. Então, para o meu pai, o que eu falava para ele, ele perguntava, se eu não fazia algumas perguntas, e ele sempre, o que você decidia, eu estou de acordo com você. e a minha mãe ficou ali, não, não, não. Mãe, me desculpa, eu vou. Ele mandou a documentação, o contrato, eu assinei. Falei, eu vou no final do mês, e já estava uma semana. Olha, a minha mãe chorou tanto, chorou tanto. Foi a viagem que eu quase desisti, realmente. A minha mãe chorava muito, e aquilo me doía muito, que foi realmente a primeira vez que eu ia ficar tanto tempo fora de casa. Tanto que, quando eu no aeroporto, eu nem dei tchau para a minha mãe, que eu peguei minhas coisas. E virei, a minha mãe gritava, pedindo para me voltar. E eu andando assim, chorando, eu falei, não, não vou voltar, não vou voltar. E eu cheguei, tipo, foi uma experiência para mim. Tive a privilégio de estar treinando meu dia a dia com duas americanas, que hoje em dia, que é a Easy Ney, está jogando bastante. A minha experiência foi boa, mas a gente não tinha muito tempo de treino. Treinava às vezes três ou quatro vezes na semana, uma hora e meia. Então, praticamente, quase não ia para a academia, porque a academia era muito distante. Quando chegou o free, ainda não ia mesmo. um free. Ela não ia dar, mas eu falava, não vou para a academia, não. Então, foram quatro meses que eu passei, tive os jogos, jogamos, tivemos os jogos bons, bem competitivos. Infelizmente, não se classificamos, mas foi uma experiência muito boa. Eu não joguei o Sérgio, porque só podia escrever três estrangeiras. Então, a primeira brasileira, como ela assinou primeiro, então eles escreveram ela. Então, eu não pude jogar com elas. E só joguei o Sub-19. Mas foi uma experiência muito boa, muito boa mesmo. Hoje em dia, eu vejo meninas que eu joguei há anos, algumas eu não lembro, mas elas lembram, elas veem e falam assim, a Néo mesmo falou, Né, lembra do dia que a gente jogou conta? Eu falei assim, não. Eu falei assim, não, a Maiuca também, a gente jogou conta, nosso jogo, como quebra? Eu falei assim, não lembro. Mas assim, eu lembro assim, de algumas coisas, mas eu não lembro de todas as meninas, sabe? e elas ficam quando elas comentam assim, eu fico assim, é legal, mas ainda lembro de mim, que... Mas antes de passarmos um bocadinho a essas histórias, vamos passar ainda aqui pelo teu percurso nos Estados Unidos, a tua ida para os Estados Unidos. Primeiro o Junior College, depois o College, bicampeão na Conferência com o Diego, vice-campeão da Conferência Oeste, depois do College. Eu pergunto-te como é que surgiu esta oportunidade na altura, na tarde da Especial para os Estados Unidos. E como é que foi jogar nos Estados Unidos, poder ter, mesmo a nível do College e do Junior College, a falar das melhores condições no mundo do basquetebol para as mais jovens, como é que foi poder usufruir e poder crescer como pescador a jogar nos Estados Unidos? Isso eu sempre falo, eu nunca esqueço de falar que eu devo muito em só o Monteiro, porque ele, antes de ir embora, a gente saiu para almoçar e conversando sobre basquete e ele perguntou o que eu queria para a minha vida. E eu falei para ele, ah, que eu tinha sonhos de jogar nos Estados Unidos, mas que eu sabia que as possibilidades eram bem difíceis de chegar lá. Aí ele, é isso que você quer? Eu, sim. Ele tem certeza? Eu tenho. Você pode, quer que eu te ajude? Eu, sim. Então, tá. Então, ele começou a mandar e-mail para Junior College, college, clipes meus jogando. E até, fui para, voltei para o Brasil e um belo dia eu recebo duas mensagens de treinadores diferentes me mandando em inglês. Eu vou ler. Em inglês, eu não entendia nada, deixei a mensagem. E passam duas semanas e um bom tempo me lido. Nery, os treinadores estão falando que estão entrando em contato com você, você visualiza e não responde. Eu não vou operar o treinador e lida, né? Eu falei, desculpa, eu tenho muito tempo de inglês. Então, para mim, era alguma pessoa que veio me mandar mensagem, como eu não conhecia. Ele, não, Nery, pode falar, é o treinador. Então, falei assim, ah, tá bom, pede ele, desculpa, vamos responder. Então, eu comecei a responder. Eu tive três propostas, que foi a Odessa e duas do New College em Nebraska. Sendo que eu não quis ir para Nebraska porque era muito frio, então eu não queria ter essa experiência logo de começo. E eu me identifiquei muito com os treinadores de Odessa. Então, foi assim, seja o que Deus quiser, né? Então, vamos ver o que vai dar. E, para resolver a documentação, foi bem difícil, eu estava resolvendo tudo sozinha, ninguém estava me ajudando e, enfim, eu consegui resolver, cheguei lá. Olha, eu tive, eu falo para as pessoas, meus quatro anos morando nos Estados Unidos foi um dos melhores, um dos melhores. tive pessoas espetacular na minha vida que cheguei lá e não sabia falar nada, nada de inglês e eles tiveram a maior paciência de me ensinar, de estar ali, ter paciência de me explicar as coisas que eu mesmo falo, eu não sei se eu teria essa paciência de estar ali, tipo, não, não era isso. e às vezes as pessoas vinham conversar comigo e elas estavam sempre do meu lado, não, eu não falo inglês e eu ficava ali com a minha cara e tipo, eu comecei a me sentir mal por pessoas quererem vir conversar comigo e acabaram que eu conversava porque eu não falava inglês. Então, eu comecei a, elas começaram a me ensinar palavrinhas pequenas e eu pensava que elas estavam me ensinando assim por me ensinar, sabe, porque a gente estava sentada ali na mesa e elas queriam ver eu falar que elas gostavam de escutar a minha, o ex, sabe, o supaque, então elas começavam a rir, nossa velha, o supaque é muito engraçado, então, para mim, era muito a questão de elas estar me zoando e gostar de ouvir lá o meu supaque. mas depois eu passei a perceber que não era só isso porque todos os dias elas me ensinavam algo novo e elas me perguntavam no outro dia Lério, o que que é isso? E eu, tipo, esqueci. Então, eu comecei a me cobrar, eu falei, se elas estão me ensinando então tem que vir da minha parte também estudar para mim poder aprender, não posso também só ficar ali aprender ali na hora e depois não ficar estudando. Então, eu comecei a criar esse hábito de ouvir todo dia as palavrinhas que elas falavam de tipo Oi, tudo bem. Eu ficava, não sei que o Oi, tudo bem, eu tenho que responder isso. Então, eu ficava assim, ó, então quando eu chegava elas falavam uma coisinha e eu respondia elas, elas comemoravam. Então, olha o que que a lei aprendeu, você, e aquilo, eu ficava feliz com elas, eu ficava feliz por ver elas felizes com o meu crescimento, sabe? Então, eu me dediquei nesse, e eu botei na minha cabeça, quando, antes de eu chegar lá, eu falei, eu não sei falar nada, então a única coisa que eu tenho que provar para eles é que eu jogo basquete. eu provando isso, depois eu vou aprendendo a língua, e foi o que eu fiz, eu cheguei lá, mostrei o meu jogo, mostrei o que eu gostava de fazer, e o meu treinador adorou, eu fiquei até surpresa de chegar e ser titular do time, e estar ali como uma das jogadoras dele principal, e poder ajudar a equipe, eu tive meu primeiro ano de New College, o nosso time era muito bom, tinha uma, tinha um, umas 14 meninas ali que podia mexer o time que o rendimento não caía, sabe? Então a gente teve um primeiro time muito bom. Já o meu segundo ano foi meio que, em vez de eu, foi meio que um pulo de uma menina que só chegou ali para se encaixar no time, para uma menina que já estava no time e ter a responsabilidade de comandar o time. Então, para mim, o meu segundo ano foi um pouco mais difícil, porque nosso time era muito quebrado, era muita briga, inglês, então eu tinha sempre que estar ali tentando conversar e às vezes eu tinha dificuldade de me expressar com elas e elas entenderem. E o meu segundo ano foi melhor um pouco, porque chegou uma treinadora brasileira e ela falava super bem em inglês, então algumas coisas que eu queria falar com elas e que elas não entendiam, eu conversava com essa minha treinadora e ela explicava para as meninas. Então, do meu primeiro ano para o segundo, teve muito isso, no meu primeiro ano a gente teve um time muito bom, o segundo ano foi um time meio quebrado, sabe? E que o meu treinador me cobrava muito e ele sempre ia ver se eu queria estar jogando para o time e ele queria que eu estivesse jogando mais para mim, sabe? Chamando mais a responsabilidade. E quando foi chegando no final e ele chegou para mim e falou, Lélia, eu vou te colocar em uma divisão do coleção, não tenho dúvidas. E antes disso, no meu primeiro ano, já quando acabou a competição, eu já estava recebendo propostas já de colas e quando eu acabei o meu segundo ano, antes da temporada acabar, eu já tinha para mais de 20 colas, tanto de divisão dois e divisão e muitos treinadores me mandando mensagem e eu falava assim, meu Deus, que não vou responder isso. E muitos eu não respondi porque eram muitos e muitos ligavam para o meu treinador e falavam eu não tinha contato com ele mas eu não respondo. E eu falava para o meu treinador é impossível até eu estou falando com um monte de treinador ao mesmo tempo. Então, ele falou assim, então vamos fazer assim, vamos começar a eliminar as colas que você vai. eu falei, então vamos começar assim, lugares frios não quero, comecei assim, já fui eliminando assim, lugares frios, falei, quero ir para a cidade grande, fui eliminando onde colas que eram cidades pequenas e eu fui indo assim, até eu ter pelo menos as minhas dez, depois eu fui eliminando algumas, até eu cheguei na minha ciloc, que era Fresno, Flórida State, San Diego, New Mexico State e tinha mais uma que eu esqueci e eu fui eu fui também para uma na Flórida, eu esqueci o nome agora, eu fui visitar três escolas, sendo que em San Diego eu já vinha conversando com a treinadora deles que é a Melinda que foi minha treinadora e eu tive uma conexão muito grande com ela, então eu ia para as outras faculdades eu ia visitar e eu não sentia aquela conexão que eu criei com ela, sabe? E que eu falo para as pessoas a minha conexão com ela foi crucial para mim poder ir para São Diego que eu acho que se eu não tivesse aquela conexão que eu tive com ela eu não sei se eu iria para lá, sabe? Então fui, visitei lá em San Diego adorei foi maravilhoso fui na praia foi super legal me levaram para comer comida brasileira foi bem legal mesmo então eu assinei quando eu cheguei lá fui para o meu terceiro ano no caso Junior College totalmente diferente do treino de Junior College para College a correria é intenso aquela vida de acordar cinco horas da manhã para ir malhar depois parte física depois ir depois estudar depois voltar treinar e eu ficava assim meu Deus e sendo que a versão era maior porque eu não dava mais no Junior College onde eu fazia um papel escrevia um trabalho fazer um trabalho e o professor elevado alguns erros então chegou na faculdade era diferente todos os meus trabalhos tem que ser perfeitos eu não podia fazer um trabalho qualquer e levar para o professor e achar que ele ia aceitar então a cobrança foi muito mais difícil foi muito mais difícil eu tive que me adaptar muito mais achar tempo para estudar sabe porque o meu inglês ainda não estava aquele inglês perfeito eu ainda tinha alguns problemas na fala e eu estava tirando comunicação onde eu tinha que estar falando a maioria dos meus cursos era falar em público eu tinha que escrever muito papel então exigia muito exigia muito a minha fala então e eles lá me ajudaram muito eu tinha o meu tutor que sempre estava ali me ajudando o tempo todo nos meus trabalhos os treinadores também quando tinham dificuldade em certas matérias perguntavam se eu precisava de reforço sabe eles sabiam da minha dificuldade mas em nenhum momento eles deixaram aquilo me atrapalhar tanto no esporte e tanto na sala de aula foi uma experiência muito grande e a gente meu primeiro ano lá no college a gente teve um pequeno problema que a gente perdeu sete atletas que se machucavam então a gente foi para a competição jogando com sete meninas e acabou que para a gente era de gestão que eram trinta jogos imagina trinta jogos jogando apenas com não com sete meninas com seis meninas chegou no final da temporada olha eu não tinha não sentia nem mais minhas pernas já o meu segundo último ano falei eu quero fechar esse ano com chave de ouro quero saber as meninas todo mundo a gente treinou forte precisa todo mundo se dedicou e a gente tinha um foco então a gente quer terminar essa temporada ou em primeiro ou em segundo lugar e a gente quer ser campeão a gente terminou em primeiro ou em segundo acho que o negócio eu não lembro perdeu um dia um ponto se a gente tivesse ganho eu tinha sido MVP da conferência mas eu ganhei como melhor pivô da conferência não fiquei satisfeita não fiquei porque eu queria ser campeã mas pra mim aquilo já tinha sido muito fui mencionada no 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 quinteto de melhores jogadoras da da minha conferência isso pra mim foi muito grande e eu eu vi o quanto meu basquete cresceu sabe durante quando eu cheguei lá e do meu último ano o quanto eu já tinha evoluído eu fazia coisas assim as vezes eu olhava eu jogando eu não acredito que eu fiz mas que eu fiz porque eu treinava e nem da treinar eu fazia muito treinos extra e faço até hoje eu sei que isso me ajuda muito e pra mim pra mim estar onde eu estou hoje é muito treino que eu faço eu sei que eu ainda não não cheguei no no meu melhor basquete ainda mas eu estou trabalhando pra isso mas falaste aqui muito bem sobre sobre este teu percurso nos Estados Unidos vamos dar aqui um saltinho para falar sobre o Ituano acho que é impossível não falarmos aqui um bocadinho sobre a conquista da LBF sobre a grande temporada que fizeram que fizeram os grandes jogos que conseguiram jogaste todos os jogadores a primeira pergunta que eu te faço é como é que foi conquistar a LBF com o Ituano e depois como é que é jogar ao lado de jogadoras como Almira Marçal que é um jogador enormíssimo que eu adoro como a Paty como a Débora Costa a própria Gabriela Guimarães que jogou também já em Portugal quando passa a época passada por essa pergunta como é que foi o sentimento dessa conquista como é que foi jogar ao lado dessas enormes jogadoras e eu falei de algumas e eu podia falar até de outras como a Agostina como a Joyce tantas e tantas muita qualidade que existem naquela época fala-nos um bocadinho como é que foi para ti eu antes de eu ter conversado com o meu agente que minha temporada nos Estados Unidos jogava muito na minha função também e quando eu fui jogar na Espanha também foi muito foi muito também na minha função então eu nunca tinha desse meu período todo nos Estados Unidos meus quatro anos até eu chegar na Espanha eu ainda não tinha vivenciado jogar num time onde eu não era tipo tudo nas minhas costas sabe eu era responsável de carregar o time e eu ainda não tinha essa experiência porque quando você está num time onde todas possam contribuir é diferente porque não fica muito sobrecarregado nas suas costas você não tem aquela cobrança todos os jogos eu tenho que estar 100% mas somos seres humanos nem todos os jogos a atleta vai estar 100% e em outros jogos tanto nos Estados Unidos e na Espanha quando não estava 100% era onde meu time perdia de um placar gigante e aquilo eu ficava assim perdendo por esse placar por causa de mim olha quantos contos eu fiz olha quantos erros eu tinha então ele me cobrava muito isso então quando o Raul entrou em contato comigo que é o meu agente Raul e o Carlos entraram em contato comigo e eu falei que eu gostaria de jogar num time com meninas experientes eu queria estar num time onde a cobrança não fosse só comigo mas sim ter um time completo sabe e quando o treinador o Bruno me colocou no grupo aí eu fui olhando os nomes eu não conhecia a Palmeira eu não conhecia a Joyce a Pátia eu já conhecia por eu ter já visto ela jogar na seleção a Mari a Mari Dias eu também conhecia por a gente jogar na mesma seleção e a Patrícia eu não conhecia muitas meninas que estavam ali eu não conhecia então eu olhei o grupo e falei nossa muitas meninas que eu não conhecia e no final do grupo estava assim Érica Érica de So quem é essa Érica mas eu nunca tinha passado na minha cabeça que é a Érica da seleção sabe nunca tinha passado na minha cabeça que um dia eu ia ter essa oportunidade de estar jogando com ela eu já tive oportunidade de dar entrevista de fazer entrevista com ela e tudo mas eu nunca tive oportunidade de jogar com ela até por ela ser bem mais velha quando eu olhei assim eu acho que não deve ser uma menina que eu não conheço cheguei no time aí logo depois chegou a Alana e a Guiaísa Sangário e o treinador na reunião falou assim tá agora a gente só está esperando a Érica chegar eu virei para uma amiga minha e eu falei assim ô Maria quem é essa Érica a Érica a grandona da seleção a Érica vem menina vai vir jogar aqui eu falei eu fiquei assustada eu falei assim eu realmente estava num time de meninas assim que tem grandes nomes no Brasil sabe não só no Brasil mas fora também então foi assim caraca eu falei assim eu fiquei animada assim para ela chegar fiquei animada ao mesmo tempo eu fiquei assim meio assustada eu falei assim mas como como que deve ser conviver com ela jogar com ela será que ela será que ela uma pessoa rígida sabe eu comecei a fazer muitas perguntas e quando ela chegou assim tipo a primeira tipo o primeiro olhar que a gente teve a primeira fala eu eu tinha criado uma impressão dela ali no começo quando ela chegou a primeira fala que a gente trocou ali eu falei assim cara é totalmente diferente sabe era uma pessoa amigada sabe sorridente alegre e eu tinha uma por ela já ter idade já ter uma experiência uma carreira que ela tem eu falei assim nossa ela nunca disse o que eu estava pensando sabe e ela me ajudou muito me ajudou muito nos treinos sempre me incentivava a fazer o que eu fazia de melhor as vezes eu não deixava de fazer por insegurança e ela estava ali me cobrando você tem que fazer o que você faz melhor então estava sempre ali me corrigindo me dando dicas tivemos alguns momentos a gente fez uns treininhos ali eu e ela assim e cara eu tive uma experiência muito grande de estar jogando com essas meninas muito mesmo muito mesmo e teve um momento ali na competição que a gente deu uma escorregada ali de três jogos mas eu acho que aqueles três jogos foram bons para a gente que que a gente realmente por mais que a gente pensava assim a gente via o nosso time não tem como a gente perder mas por a gente ter perdido aqueles três jogos aquilo foi ótimo para a gente porque a gente realmente a gente sabe que todos os times vão vir querendo ganhar da gente e aí se a gente jogar do jeito que a gente está jogando individual a gente não vai chegar em lugar nenhum ou a gente se fecha aqui como grupo e começa a jogar coletivo então a gente não vai chegar onde a gente quer chegar o nosso objetivo vai ser campeão e a gente colocou isso na nossa cabeça desde o primeiro jogo e foi ali que a gente a gente se uniu de uma tal forma que por mais que a gente dava uns errinhos nos jogos mas quando a gente jogava coletivo não tinha como não tinha como nenhum outro time parar o nosso time que eles jogavam uma para as outras conseguia achar onde a outra estava sozinha então foi uma conexão que a gente criou que não tinha como outros times tirar da gente sabe exato eu pergunto um bocadinho como é que achas que está foi uma época muito forte para quem acompanhou a LBF viu que foi jogos de muita qualidade muito equilíbrio muito bom basquete eu pergunto um bocadinho como é que viste o nível este ano desta última LBF basta ver a qualidade de nada acolhado está lindo talvez ganhe o legal o mercado pelos anos os anos passados para esse ano foi muito assim a gente não sabia o time que ia ser campeão estava muito assim pelo nível está muito bom então isso foi bom porque anos anos passados a gente viu jogos da LBF e a gente já já sabia o time que ia ser campeão esse ano não esse ano foi diferente tipo o time que acabou em último fez a final com a gente e o time que acabou em último sim o time que acabou em último foi que fez a final com a gente então estava muito assim a gente o nível foi muito grande a gente não sabia que time que ia ser campeão que time que ia para a final tinha os favoritos mas os favoritos nem todos chegaram aonde deviam chegar sabe então achei que o nível esse ano foi muito bom e que para o ano que vem continue assim a melhorar a primeira pergunta que eu faço qual é a equipa mais difícil de enfrentar na LBF e a jogadora que tu achas que foi mais difícil de marcar ou de enfrentar no caso em toda a LBF nesta última temporada nossa jogo mais mais difícil eu acho que o jogo mais difícil para a gente foi Campinas que a gente ganhou lá e foi um dos jogos assim que eu tive mais dificuldade de marcar foram as pivões delas por ser mais alta e também mais forte mas eu eu tento ter algumas técnicas assim para marcar sabe quando eu pego esse pivô bem mais alto e bem mais forte eu sei que nem todas as vezes eu vou conseguir marcá-las vão pontuar por elas ter o saber jogar e ter o mérito delas mas eu tento o meu máximo às vezes nem sempre eu vou conseguir para elas mas eu tento o meu melhor mas sim foi um dos jogos que eu tive mais de cabeça foi difícil escolheres aqui uma jogadora porque foram muitas em destaque na LBF vamos aqui passar agora para Portugal esta temporada regressas a Portugal ao Redessa uma equipa como eu disse na apresentação uma equipa histórica já foi campeã com um conjunto já há muitos anos Marcia Costa Marcia Célia são jogadoras que já têm muitos anos a jogar junto foi o teu regresso a Portugal foi o teu regresso à Europa por teres tido essa experiência em Espanha por isso eu pergunto um bocadinho quais foram as principais diferenças a verdade que outra vez jogaste nas 19 mas quais foram as principais diferenças que encontraste no básico de futebol em Portugal e por isso como é que foi também passar aquele tempo em Espanha e que diferenças é que fez aqui um bocadinho para o básico eu vou começar pela diferença do basquete da Espanha para cá eu não vejo muito até porque elas lá também jogam muito em velocidade muito bloqueio na bola não tem não é muito jogada fazendo jogadas sabe e aqui também principalmente o nosso estilo de jogar a gente também tem muito risco quando a gente chega em contra-ataque a gente não arma jogada a gente já entra no conceito e vai seguindo então eu não vi assim muita diferença não sei se é porque o nosso estilo de jogar é meio parecido como lá então não estou vendo grande diferença mas que o nível de lá é um pouco mais forte que aqui sim eu tive um grande problemas que tinha jogos eu virava para o meu treinador e falava lá embaixo eu não consigo jogar ou eu arremesso e tento jogar contra um e ele às vezes queria fazer a jogada lá embaixo e eu virava para o meu armador e falava não faz eu não consigo nem sair do lugar eu realmente joguei com pivôs muito mais forte muito e eu ficava assim como que eu vou jogar então eu tive que criar outros hábitos sair da minha zona de conforto para poder jogar senão eu não ia jogar porque eu gostava de fazer e o meu forte mesmo eu não conseguia fazer e aqui assim o único jogo que eu não consegui jogar e fazer o jogo que eu gosto que foi contra a quinta dos longos que eu tive problema com faltas mas no momento eu estou conseguindo fazer o que eu gosto de fazer que é jogar embaixo e o professor aliás também me deixa bastante a vontade de fazer o meu jogo jogar bem aberto não só ficar presa ali embaixo mas também jogar mais um contra um de frente sabe estou trabalhando no meu arremesso então ele me deixa bastante a vontade para eu poder criar sabe elas poderem criar eu também poder criar isso também para mim é bom porque eu tento sair da posição 5 mas eu sempre acabo ficando ali sabe eu tento sair mas mas você é forte é que você eu quero dar um salto um pouquinho tentar sair mas eu entendo eu entendo e entendo o porquê muitos dos treinadores gostam que eu jogo de 5 porque realmente quando eu jogo de costas eu tenho um bom movimento eu sei fazer direito então isso meio que acaba me deixando ali naquela posição mas ultimamente eu tenho trabalhado e o Alex tem me ajudado bastante a trabalhar nisso eu estou trabalhando no meu arremesso tanto de 2 tanto de 3 no meu escorte para poder ter mais possibilidade de ter mais outras coisas para fazer não só ficar preso ali naquele jogo ali embaixo de costa para o sexto e estar num time onde Márcia a Léo e as outras meninas eu falo quando eu cheguei aqui já de começo elas me cobravam muito e elas falaram você está passando muito a bola e eu falava para elas eu falava eu chegava Márcia e Léo eu estou conhecendo vocês até porque quem chegou foi eu então eu que tenho que me adaptar no estilo de vocês não vocês tem que adaptar no meu estilo então eu estou conhecendo vocês para me começar a colocar o meu jogo vocês vão começar a ver como eu gosto de jogar então eu não posso chegar aqui e mostrar como eu gosto de jogar sendo que vocês jogam totalmente diferente então então não vai se encaixar elas tá bom vamos esperar até quando você vai parar de passar a bola então tá bom vocês vão ver e teve o último jogo a gente conversando assim eu falei para Márcia falei assim você percebe o porquê que foi preciso aquelas duas semanas eu conhecer vocês que hoje por mais que a gente por mais que a gente só está junto há um mês mas esse mês eu já conheço o bastante delas eu já sei qual bola a Léo gosta de fazer eu já sei como a Manhoca já joga eu já sei como jogar com cada uma sabe então por isso que eu falei para elas eu precisava conhecer vocês para depois eu botar no meu basquete vocês começar a conhecer como eu gosto de jogar e isso tem ajudado muita gente a gente está crescendo nosso time está ficando muito forte a gente está criando um ritmo para o nosso time de ter uma defesa agressiva de puxar contra-ataque de ser um time mais rápido sabe e a gente olha assim a gente às vezes às vezes a gente treina e a gente fala nossa nosso treino horrível mas a gente chega no jogo e a gente depois fica assim cara que o que deu certo e a gente não treinou nada essa semana eu falei é porque a gente está criando a conexão a gente já se conhece um pouco então chega no jogo fica tudo mais fácil você sabe se eu correr se você pegar a bola eu vou estar correndo você vai jogar a sua bola então muitas das coisas estão se tornando um fácil porque a gente já se conhece um pouco sabe claro eu pergunto aqui agora assim para as últimas perguntas a principal diferença entre a LBF e a Liga Portuguesa a principal dificuldade a jogar em Portugal não sei se será o frio mas a principal dificuldade a jogar em Portugal e das tuas colegas qual é aquela que é mais animada e mais divertida até aquela que pode cantar mais e dançar mais se puderes ir por aí qual é aquela mais animada e mais divertida de todo o grupo do Dessa vou começar pela sua última pergunta a mais animada é a Mayanka inclusive eu moro com ela olha fala assim Mayanka você não para ela tem que se divertir e é gritando e é rindo é uma menina muito alegre traz bastante alegria para o grupo sabe está sempre ali e a energia dela contagia muito a gente contagia muito a gente por mais que às vezes a gente está todo mundo assim meio não é que a questão de ah não está focada às vezes a gente está focada demais e a gente está todo mundo meio que um olhando assim ela é uma das meninas que está sempre chamando sabe é bem divertida alegra ao time então ela é uma das meninas mais divertidas aqui no time e quais são as principais diferenças na LBF com os queijo por exemplo achas que é um jogo eu acho que é muito é eu acho que aqui eu acho que na LBF é um jogo mais pensado e aqui é um jogo mais assim vai fluindo sabe vai indo e lá por ser meninas muito mais experientes meninas já com certa idade não jogam mais no ritmo que normalmente a gente menina assim 20 pouca 30 costuma jogar na intensidade gosta de puxar contra a tarde e o que eu senti muito isso na LBF e foi muitas das vezes em jogos que eu tive grandes pontuações foi muito nisso na minha correria porque eu gosto de correr eu sou uma pivô que eu gosto de tirar vantagem nisso quando eu pego uma pivô mais lenta eu não vou correr igual a pivô eu vou sempre querer tirar vantagem nisso se eu corro mais do que ela e era muito às vezes isso quando eu jogava com um time que tinha pivô me marcando mais lenta eu sempre falava para a armadora me olha que eu estou correndo e ela não, tá bom e eu fazia às vezes seis oito pontos só em transição e aqui aqui também é a mesma coisa aqui já é mais coerinha eu sei que a Léo já pega na bola eu já tenho que estar quase lá do outro lado ela já fica já olhando às vezes eu olho calma não relaxe eu tenho que ir eu não sei mas eu tenho hora que tenho que dar uma segurada então eu acho que é essa a diferença lá ser um pouco mais cadenciada e aqui ser um pouco mais corrida sabe um jogo mais chocado e agora para terminarmos é a pergunta das dificuldades qual é que é a maior dificuldade de jogar em Portugal é o frio é estar longe da família olha eu eu não vejo dificuldade não eu acho que o frio é só se aquecer bem fazer um bom eu acho que é meio que usar o frio é meio que uma desculpa sabe de falar ai me joguei bem por causa do frio não eu acho que isso a gente acaba se adaptando sabe nosso corpo acaba se adaptando a isso até porque quando eu estava na Espanha foi um dos maiores frio que eu já passei então eu tive que me adaptar aquilo senão eu não jogava e eu acho que muita dificuldade eu acho que vem de mim eu que faço as coisas ser difíceis se eu não tiver focada se eu não tiver a cabeça ali as coisas vão ser difíceis mas desde o momento que eu estiver focada para aquilo então eu acho que não vai ser difícil e eu treino para isso para que as coisas cheguem na hora as coisas fluem normalmente não preciso estar com aquela pressão de tipo ai eu preciso jogar bem eu deixo eu deixo o jogo o jogo fluir e eu entro nesse processo sabe claro terminamos a pergunta além das tuas colegas obviamente já falaste um bocadinho se existe alguma jogadora das que já enfrentaste ou das que já pudeste ver que acho que tem destacado muito aqui em Portugal na Liga Bátil Feminina no momento ainda não nem a Letícia Rodrigues por exemplo sim ela tem se destacado bastante mas eu acho que no momento principalmente a equipe delas e a gente pegou os times de início muito os times muito mais não fracos mas os times não tão fortes como a gente quer competir então eu acho que esses jogos agora vai ser bom não só para minha equipe mas para outras equipes para realmente é jogo é um jogo é um jogo sábado eu saia esgotada eu falei para o Alex na metade na metade do jogo eu já tinha falado para o Alex não tenho mais energia eu já tinha a pivô do time do cabo já tinha sugado todas as minhas energias e o Alex a vez você está tendo vantagem eu olhava eu estou pensando que eu não tenho mais perna não tinha mais perna para fazer nada eu só estava tentando me guardar um pouquinho para ter perna para ajudar na defesa porque no ataque eu tentava fazer um bloqueio deixar as meninas livres e jogar porque teve hora que eu olhei para elas e falei vocês precisam jogar porque eu não tinha mais gás aí eu tive um problema de câimbras foi o tempinho que eu saí para poder ter mais força para voltar no final foi realmente eu falei para o Alex não realmente agora o campeonato bateu na nossa porta agora a gente viu realmente que os jogos vão ser assim para a gente ganhar a gente vai ter que defender a gente vai ter que estar no nosso melhor e eu acho que eu acho que esse ano vai ser muita gente a equipe que erra menos é que vai ganhar porque eu ainda não consigo ver um time que fale assim esse time vai ser campeão eu não consigo ver ok acho que é melhor análise para terminar aqui a nossa conversa uma análise aqui ao campeonato acho que vale a pena seguir a Liga Abertica e sigo principalmente a Letícia que ela tem estado muito bem por isso Letícia agradecer-te muito por me dar esta oportunidade esta honra de poder falar e de entrevistar aqui para o Sport Club Basquete foi um prazer enorme poder falar contigo conversar aqui um bocadinho contigo ficava ainda mais à conversa contigo que és uma excelente convidada por isso muito obrigado por esta oportunidade e por esta honra e desta entrevista Obrigada obrigado mesmo obrigado pelo convite ainda por eu ser a primeira né fico muito agradecida e é isso Muito obrigado Letícia muito obrigado a todos os convidados pela minha estreia aqui no Sport Club Basquete estarei aqui todas as semanas para falar sobre o basquetebol um bocadinho por todo o mundo começamos por Portugal a seguir vamos ter competições europeias vamos viajar para vários países várias competições várias ligas todas as semanas agora em diante estarei aqui no Sport Club Basquete para falar sobre a bola laranja nos mais diversos países das mais diversas ligas espero que tenham gostado muito obrigado a todos muito obrigado muito obrigado Letícia e até para a semana para mais um espaço aqui do basquetebol mundial no Sport Club Basquete muito obrigado obrigada obrigada obrigada